Olá, meu amigo Cleto Filho, amigos de Currais Novos, ontem registro de homicídio aqui na cidade de Caicó. O homem foi assassinado com disparos de arma de fogo em via pública, zona norte da cidade. A vítima, identificada como Olavo Odilon, ele foi morto, como a imagem pode mostrar, com disparos de arma de fogo em via pública. A polícia não descarta a possibilidade de acerte contas, porque há uma informação que esse homem estaria ou esteve recentemente com um comportamento, diríamos, não aceito pela população, que seriam atos obscenos, teria mostrado as suas partes íntimas, a sua genitária, para uma mulher que passaria na rua. E, com certeza, isso deve ter causado aí, provocado aí, esse homicídio que a polícia vai investigar nas próximas horas em Caicó. A polícia isolou o local, o ITEP foi acionado e o corpo de Olavo foi encaminhado para a devida necrópsia e, posterior, liberação para sepultamento. A informação foram dois homens em uma motocicleta e chegaram, efetuaram disparos na vítima e, em seguida, fugiram na mesma área. Crime ocorrido na zona norte da cidade de Caicó, em frente a um posto de combustíveis desativado, por volta das 18 horas e 45 minutos. Portanto, noite de ontem, registro deste homicídio que será investigado. Reportagem Cardoso Silva, Cleto.